Oi gente, hoje eu vou ensinar essa pasta aqui de marshmallow, que ela é bem, ela fica bem elástica, tá? É bem gostosa de trabalhar com ela e também ela é bem gostosa, tem um sabor gostoso, tá? E vamos lá então para a receita, tá? Então, aqui eu coloquei 150 gramas de marshmallow com uma colher de água bem cheia e 15 gramas de glucose, tá? E aqui eu coloquei 300 gramas de açúcar impalpável com 3 gramas de CMC, misturei bem e reservei. Esse aqui eu vou levar no micro-onda por um minuto. Aí depois que ele estiver assim inchadinho, você vai mexendo ele bem até dissolver todos os marshmallow, tá? Ele vai ficar bem lisinho, é só um minutinho mesmo. Aí você mexe ele bem, que ele vai ficando bem lisinho, dissolve todo o marshmallow. E ali já tem a glucose e a água, ele fica assim. Aí você vai colocar o açúcar, que já está misturado com o CMC. Você vai colocando aos poucos e vai mexendo, tá? Mexe bem até ele agregar o açúcar nessa pasta aí de marshmallow. Aí você vai mexendo, mexendo ele bem e mexe até ele ficar assim, ó. Sabe? Meio grudando, meio querendo sair. Daí você vai tirar do bowl e vai colocar aí na sua mesa, na sua bancada aí, né? Tem que estar bem limpa, tá? Daí você vai despejar um pouco de açúcar, né? Pra não ficar grudando na mesa, né? Diretamente, né? Daí você tira toda a pasta daí, ó, de dentro, né? Raspa bem, que fica grudadinho, né? Tira todo o excesso aí e coloca aí na sua bancada ou na sua mesa, né? Eu coloco na minha mesa, né? Daí você vai pegar e começar a sovar isso aí, né? Com esse açúcar. Mas não vai colocar todo o açúcar. Você vai colocando aos poucos. Conforme você vai vendo que a pasta vai pedindo mais açúcar, porque ela vai ficar bem grudenta, né? Daí você vai sovando ela com esse açúcar aí e vai colocando mais um pouco, se necessário, tá, gente? Só que nessa receita aí, daí eu não usei todo essas 300 gramas, tá? Aí no fim dela aí eu peguei e medi pra ver quanto que tinha sobrado de açúcar. Daí esse açúcar que sobrou com o CMC, depois você pode usar pra fazer uma outra receita, tá? Essa pasta, ela fica bem elástica, bem legal de trabalhar com ela, né? Dá pra fazer florzinha pra pôr nos docinhos, bombom, né? Aquelas partes que você coloca no bolo também, decoração, né? Topo de bolo, topper, você dá pra fazer com ela também, né? Então, como eu precisava só de um pouquinho, aí eu fiz essa quantidade. Dá pra cobrir bolo também, tá? Cupcake, pirulito, várias coisas. E o bom é que ela fica bem gostosa, né? E não é enjoativa também, entendeu? Daí você, ó, vê que ela não, tá vendo? Não tá grudando muito na mão. Se ela tiver um pouquinho, daí você tem que lavar sua mão, né? E pra ver se ela tá grudando mesmo. Ela não tá grudando, tá? Ela tá bem lisinha. Daí eu coloquei mais um pouquinho, que eu achei ali que tava meio, assim, só um pouquinho de nada, tá? Daí eu fui sovando ela até ela agrega tudo, né? Na pasta, né? Daí ela fica bem lisinha, tá? Fica bem gostosa. Daí, lógico, eu vou limpar, né? Aqui, porque isso aqui continua a grudar, né? E isso aqui é o que sobrou de açúcar, eu vou pesar, tá? Daí eu vou limpar minha mesa aqui pra poder abrir. Olha, eu vou pesar pra vocês verem quanto que sobrou de açúcar, né? Desses 300 gramas, eu não usei tudo. Daí, sobrou... 70... É, 73 gramas, mais ou menos, tá vendo? 70 gramas que seja, sei lá. Então, eu usei só 230 pra essa receita, tá? E a pasta, né? Ela fica bem lisinha. Eu passei um pouco de gordura vegetal na mão, tá? Pra poder hidratar ela. Não que ela tava ressecada, tá? Mas pra dar mais, assim... Mais um brilho nela, né? Daí, você sobra mais um pouquinho. Olha como ela fica elástica, tá vendo? É bem legal trabalhar com ela, gente. Olha. Tá vendo? Ó. Você pode cobrir bolo também, tá? Só que aí, você tem que dobrar a receita aí, tá? Dependendo do tamanho do bolo, se ele for pequeno, eu até uso essa aí. Se não, eu faço a pasta americana mesmo, né? Vou abrir aqui com um rolinho aqui, pra vocês verem como que ela fica. Bem elástica, gente. Olha. Não gruda, né? Tá vendo? Tá vendo? Aí, eu coloquei um pouquinho de açúcar ali, daquele ali que sobrou, né? Tá vendo? Olha que legal. Ela fica bem elástica, olha. Ela não racha, tá? Ela fica assim, ó. Tá vendo? Faz aí que... É uma mão na roda ter sempre assim, umas receitinhas assim, ó. Que você não precisa sovar, né? Um, dois quilos de pasta americana, né? Ou comprar também, né? Então, dá pra você fazer rapidinho, ó. Me rendeu 406 gramas de massa. Lógico que eu não vou usar tudo isso, né? Eu vou usar só, o quê? 100 gramas dessa massa. E eu vou guardar ela, porque depois eu uso, né? Pra fazer algum acabamento, né? E algum docinho, alguma coisa, né? E você passa ela no plástico, né? E coloca num saquinho e fecha ela. E tá pronta a sua massa. Quando você quiser usar, tá? Deixa em temperatura ambiente, dentro de um saquinho. E guardado num... Numa... Numa sacolinha, ó. Né? Nessas tipo ziploc mesmo, tá? E é isso, gente, tá? Espero que tenham gostado. E obrigado por assistir. E aí E aí E aí Obrigado.